Neres jogou no vizinho lá, esse zagueiro que deu o topo a gente, esse que fez a falta, no vizinho lá da Beira-Ripo. Qual é o time que tem lá perto, não entendeu, pai? Ele era de Recife, não deu certo aqui. Não lembro dele, né? Também não se lembro, mas chegou a jogar.